Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Em 2003, eu tive uma grata surpresa. Eu finalmente conheci, depois de muitos anos, o autor daquela música famosa, que todos devem conhecer também, Pavão Misterioso. Ela foi da novela Saramandaia. O Ednardo é o autor dessa música, ele é cearense, portanto é meu vizinho aqui, eu que sou do estado do Piauí. E quando menino, a novela Saramandaia marcou a minha infância. No ano de 1974, eu tinha apenas seis anos de idade e eu, por conta do personagem João Gibão, por pouco, não coloquei minha vida em risco, na verdade. Por pouco, eu não perdi a vida. Exatamente porque eu fiz umas asas, projetei com talo de coco e plástico, durex e grampeador. Imagine você que loucura. E eu peguei essas asas e tentei subir na torre da igreja de São Benedito, em Teresina. Claro que o vigia da torre, o vigia da igreja não permitiu. E com isso, ele salvou a minha vida. Eu até pouco tempo estive com ele, depois eu quero fazer um vídeo somente sobre esta figura benigna. Trabalhou na igreja nos anos 70, 1974, 76. Eu estava de férias na casa da Narcisa, que é minha irmã, e aconteceu esse episódio. Então, junto com toda a turma lá da rua Lucídio Freitas, nós fomos caminhando para o centro num sábado à tarde. E eu tentei subir, não deu certo, porque o vigia não deixou, claro. Mas tudo inspirado pela novela, que tinha na música do Ednardo, a sua música tema. Pavão misterioso, pássaro formoso. Que música linda, pessoal. Eu recomendo ouvir essa música. Então, no ano de 2003, ele veio fazer um show no Teatro 4 de Setembro, e eu tive a oportunidade de conhecer o Ednardo. E conversamos demoradamente no estúdio da televisão, onde eu trabalhava na época, na TV Meio Norte. E ele foi entrevistado no programa cultural. Depois eu gravei uma entrevista com ele para o programa jornalístico, porque uma personalidade como o Ednardo, passando por Teresina, é evidentemente um cara nacional. Não foi só Pavão Misterioso, ele teve outras músicas também. Mas é, ele estando em Teresina, nós conversamos muito, e quando foi na hora do show, lá no Teatro 4 de Setembro, ele falou, no caso, né, olha, eu quero mandar um abraço aqui especial para o jornalista Tony Rodrigues, que foi um camarada que, inspirado na minha música, fez asas e quis voar. Enfim, o Ednardo, eu quero mandar um abraço especial para ele no Ceará. É um cara de boa conversa, sem nenhuma dúvida, né, um diálogo muito bom, um cara muito politizado. E depois nós mantivemos contatos regulares através das redes sociais, por telefone também, primeiro no Twitter, depois conversamos pelo Facebook. E finalmente chegou o momento em que eu fui isolado no Facebook e nas redes sociais pelo Ednardo. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu por conta de questões de natureza política, porque ele é um camarada que tem uma predileção pela esquerda, acho que pelo PT também, só pode, né, porque na época, em 2014, foi aquela eleição muito acirrada entre a Dilma e o Aécio Neves. E eu fiquei, assim, surpreso quando fui banido das redes sociais. Mas tentei, quando fui a Fortaleza, uma certa oportunidade, tentei manter contato com o Ednardo, fiz, dei vários recados por amigos comuns, por familiares meus que mantinham contato com amigos comuns do Ednardo, e ele nunca me respondeu. Então eu continuo tentando falar com o Ednardo, acho que essa questão de política, ela não pode absolutamente nos privar das nossas relações, não pode nos privar das nossas amizades. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, né, primeiro para relatar esse episódio muito interessante. Segundo, que o acirramento político, ele deve ficar no campo das ideias. O Ulisses Guimarães dizia sempre, com muita propriedade, as ideias brigam, os homens não precisam brigar, né, cada um tem a sua ideia, cada um tem o seu jeito de ver a realidade brasileira, de ver a política brasileira, e isso não precisa se transformar numa guerra pessoal, isso não precisa se transformar numa briga de família. Tem muitos artistas que a gente gosta e termina deixando de ouvir as músicas desses artistas, porque eles têm uma predileção política diferente da nossa. Não pode ser assim. A gente não consegue avançar se não for através dos contrários, se não for através do questionamento. Eu vi uma certa feita, um comentário muito bem feito do jornalista Alexandre Garcia, quando ele diz o seguinte, quando você tem a mesma opinião, é como você estivesse olhando no espelho e vendo a sua própria imagem refletida ali. Ou seja, é apenas você que está ali. Não tem nada diferente, não existe outra pessoa, não existe outra ideia que possa impulsionar a modificação, que possa causar, que possa ajudar a mudar o seu conceito sobre a realidade, sobre a política, sobre o mundo, sobre a cultura. Então eu mantenho a minha admiração pelo Ednardo, lamento profundamente que isso tenha acontecido, não responsabilizo absolutamente, não acho que ele tenha qualquer tipo de culpa nisso. Acho que apenas um momento. Às vezes o cara e outras coisas vão acontecendo, ele termina esquecendo e ignorando, mas ele fica sabendo que aqui no estado do Piauí eu continuo sendo aquele menino que nos anos 70, inspirado pela sua música, quis ganhar asas e voar. E voar bem alto, voar para além do horizonte, voar para cima das nuvens, como fez o João Gibão da novela Pavão Misterioso, inspirado por essa canção belíssima, que eu sempre gostei dela, inclusive ainda hoje eu a escuto aqui, só não vou colocar aqui para que vocês ouçam também comigo, por conta da questão dos direitos autorais. Mas vou deixar um link neste vídeo para a música do Ednardo, Pavão Misterioso, e aí vocês irão ouvi-la e, claro, concordar comigo, porque é uma grande música sem nenhuma dúvida, tá bom? Então um grande abraço para você que é nosso espectador, nosso seguidor aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Nós já estamos com quase 42 mil inscritos. Domingo eu fiz uma live sobre os 40 mil, já estamos com quase 42. Os vídeos estão indo muito bem, nós temos vídeos com quase meio milhão de views e isso é muito bom para o nosso canal. Estamos atingindo progressivamente uma marca com a qual sempre sonhamos, objetivando, sem impulsionamento, crescer no YouTube através da nossa mensagem, através da nossa palavra e através principalmente da credibilidade que eu acho que comportamento jornalístico deve posicionar a população, deve inspirar a população. Tony Rodrigues Além da Notícia. Valeu!